UAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAA.. 10-1 segunda divisão Meu nome é الrohide Achei realmente a diversão Levou as coisas a pau Eles me julgam como capitão Vai jamais vou deixar de aproveitar Então, contatado vejo desaparecimentos por todos, se eu nem entendi Chine em camisa e não rolo sem explicação, eu sei Que é isso, Wazen? Quero que me diga o que cê tá fazendo Tá na cara que é um experimento Eu que criei o wrong e o wrong Na cura de hollow trazer Wazen, isso ainda não acabou Mas no fim eu quem fracassei No lugar errado, nor errada Me recusou pelo que eu não fiz Tô denado a morte, mas eu fugi Mas isso não acaba aqui Que te ver é viver Onde quer que esteja, saiba, eu vou te encontrar Não me subestime Você terá um final por a vida de a rainha vermelha Melhor não tentar Vou provar a minha rinocência e ninguém vai me parar Você não aguenta a pressão espiritual de hura Eu encontro e digo Uma mensagem é deixar Mas o que arretorna a sociedade da sal Você é o único que poderá salvar Então está disposto a dar sua vida para poder resgatar E digo Se essa corrente no seu peito chegar Eu se torno um homo Rubem aqui eu vou te matar Se torno um jiricó Então agora me vença Tente tirar o chapéu da minha cabeça Ei, há quanto tempo serás, hein? Ei, mas pra você já é tarde Ei, quem magro pelo seu poder Qual foi da sua cara não é você que ia vencer Só se torno um Deus Mas eu acho que depois eu tô sem praquecer E agora está com medo Roguioco te rejeitou Ai, Zé E a força se acabou O retorno do seu rei Não vai acontecer Sem você aqui não me vencer Não adianta tentar me matar Ganhar de mim não vai Eu hoje fiz em Run, Cry Eu vou rei estrutura Não adianta me parar É precipitível Mas sempre não se curtou direito O resultado é um buraco O seu peito Seu poder cresce e não vem Parece que é o fim pra mim Não o seguirei em combate É com você, Ichiko Kurosaki Onde quer que esteja saiba Eu vou te encontrar Eu sou um vestido Você terá um final pro Ramp E a rainha vermelha Melhor não tentar Vou levar a minha rinocência E ninguém vai me parar Você não aguenta a pressão espiritual Eu tiro na hora